Bom, o cliente nos enviou essa arte aqui pra gente fazer a impressão O folheto ele é no tamanho 10x14, tá? 10x15, 10x14 O que acontece? A imagem aqui não tá chapada, né? A imagem tem muitas cores Tá bem clean, bem tranquilo e quem fez a arte foi o cliente e me enviou somente pra impressão O que é interessante é que é baixa quantidade e eu consigo entregar no mesmo dia pra ele E não tem a necessidade de ser um folheto em colchê, tá? A gente vai fazer na sulfite mesmo, que vai ser entregue no bairro pra poucas pessoas Tanto que é 50, 20 unidades, eu vou fazer 50 Então é bem tranquilo, tá? Então vamos lá A gente tá aqui na nossa pasta, vamos pegar aqui o PDF Antes disso, vamos vir aqui no Coreodraw Vamos vir aqui, ó, criar um novo documento Vamos escolher A6, a gente pode colocar aqui em centímetros Ó, A6, 300 dpi, ok Vamos lá no nosso folheto Pega aqui a arte, joga aqui, ó Ok Você vai converter tudo aqui em curvas Bom, aqui tá a arte, ó A gente vai jogar ela mais ou menos aqui Percebe que ela tá maior, tá? Então a gente diminui, dá uma letra P pra centralizar Aumenta só um pouquinho aqui, ó Então, ó, a margem aqui A margem aqui O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos vir aqui em arquivo Visualização de impressão Ó, tá aqui o nosso folheto A gente vai vir aqui, ó A gente vai vir aqui, ó Em ferramenta de layout de imposição E a gente vai duplicar o nosso material E a gente vai ver como é que fica aqui, ó Tá bem na margem ainda, ó Vocês podem visualizar aqui, ó Bem na margem A gente pode vir aqui e diminuir um pouquinho mais Não tem problema, ó Diminuir um pouquinho mais E agora voltamos lá e vamos ver como é que vai ficar Ó, agora sim Tá interessante aqui, ó E agora a gente vai vir aqui e fazer a impressão, tá? Agora a gente vai vir aqui em configurações, ó Vamos deixar a qualidade padrão aqui Ok Vamos colocar aqui 13 unidades Vai dar 52 Ó, 13 unidades aqui Aplicar Ok E vamos clicar aqui em Então, agora a gente vai fazer o corte do material Ó Tá tudo certinho aqui E a gente pode fazer duas folhas, não tem problema, ó A gente vai colocar a folha aqui Ó Vai cortar no meio Aqui, ó Beleza? E aí agora O material vai estar assim, desse jeito aqui, ó A gente vai vir aqui Encaixar ele e vai colocar aqui, ó Tá como um A6 aqui Que a gente vai colocar aqui, ó Certinho aqui, nessas... Nesse pontilhado E a gente vai cortar E aí a gente tem o material aqui Já finalizado, ó Vocês podem visualizar, ó Cortou certinho, ó E assim por diante Aí a gente tem a caixinha A gente pode, ó Colocar aqui na caixinha, ó Todo o material E depois entregar para o cliente, tá? Vamos cortar isso daqui Ó Vocês podem visualizar aí, ó Aqui na caixinha Ó Dobra Eu coloco um adesivo aqui da gráfica, aqui, ó Com o meu contato, tudo certinho E entrega para o cliente, tá? A gente vai cortar mais ali Que tem mais coisa para a gente cortar Ó Ajeita aqui Ajeita aqui Ajeita aqui Ajeita aqui Ajeita aqui Ajeita aqui Éos Ajeita aqui Ajeita aqui Ajeita aqui Trigger Ajeita aqui Tomei Vai Cumprir Colitan Em Cumprir O oc Tchau, tchau. Tchau, tchau.